Minha mãe cismou pra ver me cortar o cabelo. Pra quê? Me diz. Pra quê? Como o meu cabelo tá ótimo assim. E além do mais, o cabelo é meu. Né? Que mania! De vez em quando elas cismam as coisas. Um dia desses elas cismam que eu tinha que comer. Lingau. Eca. Eu detesto o lingau. E o pior é que ela me forçou a comer durante uma semana inteira. Tá pensando que é brincadeira? Ela fala que é pra me deixar... Saudável. Tá bom. Ela faz isso é pra me torturar, isso sim. Detesto quando ela faz essas coisas. Parece maluco. Vai ver que minha mãe fazia essas coisas com ela e agora ela tá te contando em mim. Mas sabe. Fico pensando. A minha mãe é tão legal. Eu não acho que ela seria capaz de fazer uma coisa dessas com a mamãe. Essas maluquices são da cabeça da mamãe mesmo. Que devem dar meio virulito. Fico pensando. E aí